Novamente o Onelzinho, hein? Mané agora, o Onelzinho tá forte, não sai não, meu Onelzinho? É mesmo, hein? Ó, o Onelzinho, essa aqui, essa aqui não foi bom pra você não, hein? Hein, Onelzinho? Essa não foi bom pra você não, hein? Será? Errou! O Onel é malo, rapaz? O onelador pode ser sinuca, nome em cima da sinuca. Ó, Mané, o que aconteceu, Mané? Ei, oi! Foi essa, essa imagina tá... Essa imagina tá ruim, hein? Deve ser. Ó, Mané, deixou, Mané? Deixou, Mané? Eu também não passava, não. Arruba o chotaque pro galo. Arruba o chotaque pro galo. Feito pra jogar? Ah! Matou, né? Ei! 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 Oi! Eu tô ouvinte agora pra ele, viu? Oi! Fala pro canal, a cirurgia do recanto. Vamos lá. É isso aí, é isso aí, é isso aí